Bom gente, hoje é um dia... Bom gente, hoje é um dia... Bom gente, hoje é um dia... A partir de um ponto iniciou uma história... História de luta e conquistas... Com mais de 900 produções... Compartilhando conhecimento produzido dentro e fora da universidade... De pessoas para pessoas... Faça parte dessa história você também... TVUFG, sinal de cultura e conhecimento... O que é isso? 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 Se liga, você se vê! O que é isso? 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 A gente está fazendo uma vocês. O que é isso? O que é isso? O que é isso? do processo de redistribuição e digitalização de canais de TV e RTV, decidiu que o desligamento do sinal ocorrerá nas cidades de Boa Vista e Cantar até 31 de outubro. A CIDADE NO BRASIL TV Unisantos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL